Agora uma pessoa, certo? Como o deputado João de Deus, é um homem de bem, mas que não foi eleito, ficou longe de ser eleito, é o nono suplente. Está lá a serviço do governador Wellington Dias, certo? Está lá, não como deputado do povo, mas como deputado do próprio governador, tem que fazer essa sarneira mesmo. Olha, depois do... só um minutinho, depois do discurso dele hoje na Assembleia, a rede social, certo? Foi uma reprovação, ele não liga mais para o nome dele, ele não liga mais para a origem dele de sindicalista, de defensor, de professor. Hoje ele é um cara que defende o governo. Está lá a favor do Herto, porque o Herto quis, ele não foi eleito, não foi o povo que o Piauí colocou ele na Assembleia.